E falando agora no âmbito local, nós já temos os pré-candidatos ao governo de Pernambuco, são eles Marília Raiz do Solidariedade, Raquel Lira do PSDB, que tem como vice de chapa Priscila Krause, um grande nome da política pernambucana. Temos ainda Miguel Coelho da União Brasil, Anderson Ferreira do PL, João Arnaldo do PSOL e Danilo Cabral do PSB. Ontem, no último dia para inscrever as pré-candidaturas, Raquel Lira renunciou à prefeitura de Caruaru e fez um breve discurso no seu lançamento de pré-candidatura. Mas o passo que vem adiante, o chamado que vem adiante é um chamado de Pernambuco, é um chamado de quem caminhou por nosso estado junto com tantos que estão aqui, encontrando com eles ou reaglutinando eles. E aí, Armando, um agradecimento especial ao seu papel nessa história, ao seu desprendimento, à sua largueza e grandeza. E muitas vezes, quando nem eu mesmo acreditava, e você sabe disso, você dizia que a gente podia estar nesse dia aqui hoje, lançando um projeto de futuro para o nosso estado. Muito obrigada. Obrigada aos pré-candidatos e pré-candidatas, a deputados estaduais e federais. A gente conversou e está conversando até o último minuto, construindo junto com eles. Isso aqui não é uma aliança de ocasião, de última hora. Isso aqui é uma aliança de propósito. Até porque para vir de onde nós viemos, meu pai e minha mãe, a gente tem compromisso com o dia depois de amanhã. Nós não estamos aqui por um evento, para uma chuva, mas para fazer diferença no nosso estado. E eu acredito na política como a melhor forma de transformar a vida das pessoas. Em cada um dos nossos locais onde a gente foi e visitou, das cidades que a gente visitou, a gente foi dialogar e construir junto. Agora eu estou sendo chamada para uma outra missão. E não foi fácil tomar essa decisão. Mas a decisão, ela não é só minha. Não se trata de um projeto pessoal. Quantas vezes fomos pressionadas, eu fui pressionada para dizer, Raquel, se lance candidata, há um ano atrás. Eu disse sempre, Armando, pai, que não acreditava num projeto pessoal de poder. Que na situação que Pernambuco vive hoje, nós precisamos fazer uma construção coletiva. Precisamos andar o nosso estado e fomos percorrer mais de 90 cidades de Pernambuco, conversando com o povo e sentindo as dores de cada um desses lugares. Me colocando no lugar do outro, buscando entender como é que a gente pode juntos construir as soluções, caminhos que Pernambuco precisa. Conversei olho no olho com tanta gente, com centenas de pessoas, que trouxeram para a gente também uma mensagem de fé e de esperança. Marília Raiz e Raquel Lira são as pré-candidatas ao governo de Pernambuco que lideram as pesquisas de intenção de voto no estado. Ficando à frente dos candidatos Miguel Coelho, Anderson Ferreira, João Arnaldo e Danilo Cabral. Que é, este último, o candidato do governo do estado, tido até hoje como o pior da história de Pernambuco. Que é, este último, o candidato do governo do estado, tido até hoje como o pior da história de Pernambuco.